Olá, muito bom dia para você que está em Exame.com. Com o fim da temporada de resultados aqui no Brasil, a agenda se mostra mais calma. Por aqui tem a divulgação do IPC FIP às 7 horas da manhã. O índice de preços ao consumidor é referente à segunda quadrissemana de agosto. O índice que mede a inflação da cidade de São Paulo registrou alta de 0,13% em julho. Às 11 horas da manhã, horário de Brasília, a Universidade de Michigan revela um indicador que mede a confiança dos consumidores americanos na economia no mês de agosto. Lembrando que em julho a confiança veio acima do esperado, registrando 72,3 pontos. Também nos Estados Unidos tem a divulgação do relatório que compreende vários índices já divulgados, como pedidos por auxílio-desemprego, custo de mão de obra e permissões para construção. O índice é referente ao mês de julho e faz um resumo sobre a atual situação da economia americana. Divulgação prevista para às 11 horas da manhã. Para mais informações, você já sabe, continue aqui em Exame.com.